Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja. Hoje eu vou estar fazendo para vocês um bolo de tapioca, tá bom? Vou estar fazendo um bolo de tapioca pedido de um inscrito, tá bom? Espero que vocês gostem da receita. Ela é simples de fazer, não tem complicação, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo dela aqui, tá? E vamos começar com o primeiro ingrediente. Eu tenho aqui quatro ovos quebrados já, que eu deixei. Quatro ovos, vou estar pondo aqui no meu liquidificador. Vou estar colocando também meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Uma xícara. E meia de açúcar. Lembrando que todas as medidas minhas estão de 250 ml, tá bom? Aí eu vou ligar o liquidificador. Primeiro eu vou acrescentar o leite. Passar para vocês aqui a medida do leite. 500 ml, 400 ml de leite, tá? 400 ml de leite eu vou deixar na descrição também, tudo certinho. A receita. E eu estou colocando aqui o leite em pó, tá? É o leite que eu tenho. Aí vocês podem estar colocando o leite que vocês têm aí, tá bom? Não tem importância. Dá super certo também. Com o liquidificador ligado, eu vou colocar por aqui que é mais fácil. Com o liquidificador ligado, eu vou estar acrescentando agora a farinha de trigo e a sapioca, tá bom? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, que eu vou estar colocando primeiro, depois eu coloco a tapioca, tá bom? Vou abrir aqui, que eu acho que é mais fácil. Aqui eu tenho três xícaras de tapioca, tá bom? Três xícaras de tapioca, todas de 250 ml, tá bom? Aqui. Aí eu vou estar colocando também com o liquidificador ligado, beleza? E aqui eu quero uma bacia. A bacia pra mamãe. Meus amores. Massinha batida do bolo. Agora eu vou estar espejando numa bacia, tá? Eu vou espejar ela numa bacia, porque não pode bater o pó royal no liquidificador, senão ele perde consistência e ele não cresce, tá bom? Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço certinho, tá bom? Aqui a minha forminha já tá untada, que eu deixei. A minha forminha untada, tá? Aqui a minha bacia. Vou pegar a espátula aqui também. Só um minutinho. Cadê a espátula, minha filha? Eu não me aperto. A espátula, né? Agora eu vou estar pegando o pó royal. Aqui está o pó royal. Primeiro passo. Vou colocar essa massa aqui na bacia. Olha como que ela fica. Esse é o ponto dela mesmo, tá? Meia linda. Podem fazer esse bolo na casa de vocês, gente. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu vou estar colocando aqui no nosso bolo Uma colher de pó royal. Olha aqui pra vocês verem. Eu sempre falo. Isso aqui é uma colher de pó royal, tá? Aí eu vou estar colocando aqui. Uma colher de pó royal. Bem cheia, tá? Olha aí. Bem cheia. E agora eu vou estar mexendo delicadamente. Esse pó royal não perder a consistência. Porque nós queremos que o nosso bolinho fique bom, né? Se vocês tiverem queijo aí na casa de vocês, coco ralado, e vocês quiserem colocar, pode colocar, tá? Que dá super certo. Fica muito gostoso também. Eu não vou colocar porque eu não tô tendo. Mas se vocês tiverem, pode colocar. Que eu garanto. Fica maravilhoso. Vamos bater. Misturar esse bolinho. Ela tá levando ali no nosso forninho caipira. Fala oi, minha filha. Oi. Minha filha vai tá fazendo uma receitinha aqui no canal também, né, minha filha? Não vai? Vai, né? Ela faz uns bolos muito gostosos também. Só que ela gosta mais, sabe, meninas? Ela gosta mais de bolo de chocolate. Esses aí é o que ela gosta mais. Vamos mexer. Vamos mexer. Assim, é pronta. Agora eu vou levar no forno. Olha aí pra vocês verem a consistência que ela fica. É assim mesmo, tá? Líquida. Olha aí. Eu vou deixar todinho os ingredientes na descrição pra não ter erro, tá? Vou pôr ali no forno. A hora que estiver pronta eu volto com vocês explicando certinho, tá? E mostrando o bolo prontinho pra vocês. Olha aqui. Que maravilha. Eu vou tá colocando ali no meu fogão caipira, tá? Vou tá colocando ali no meu fogão caipira. Vou virar aqui pra vocês verem. Não repara bagunça, tá? Que tá bem bagunçado hoje. Eu vou tá arrumando ele. Tá. Eu vou tá colocando aqui no forno, tá? E na hora que estiver pronto eu volto com vocês, tá bom? Pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso bolo. Meus amores, o bolinho já está prontinho. O bolinho de tapioca. Olha aí que lindo que ele está. Maravilhoso, né, mozão? Não sei, né? Se tá maravilhoso. Agora, nós vamos saber. Mas pela cor dele, pelo jeito, ele tá bonito, né? Pode? Pode. Corta aí, vamos mostrar pro pessoal como que ficou. O nosso bolinho de tapioca. Eu vou começar aqui pela bundinha dele aqui. Esse bolinho é maravilhoso, né? Eu amo. É bom. Ele já desgruda sozinho, né, amor? É, sai sozinho. Da forma. É. Aí, ó. Só cortar de direito. Senão não sai. É. Por dentro, como que ele fica? Que delícia. Que delícia, ó. Ó. Olha aí, gente. Eu tirei até grande demais. Olha aí. Viu? Hum. Delícia. E saiu inteirinho, ó. Agora eu vou experimentar ele. Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Consegue, olha aí, ó. Saiu inteirinho. Que delícia, gente. Deixa eu te tirar outro. Que bota maravilhoso. É. Eu vou tirar outro pra vocês verem. Como que... Olha aí, ó. Ó. Olha lá. Ele fica molhadinho por dentro, né, mozão? Com a própria ponta da faca, olha aí, ó. Saiu inteirinho. Mostra por dentro. Olha por dentro, ó. Olha que delícia, gente. Maravilhoso. Muito gostoso. Eu amo esse bolo, gente. Muito maravilhoso. Muito bom. Eu vou até por aqui. Experimenta aí, mozão. Eu vou experimentar esse aqui. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Delícia, né? Uhum. Gente, pode fazer na casa de vocês. Esse bolo é uma delícia. Pode fazer. Tá aprovado. Ele fica molhadinho por dentro. Ele é muito gostoso. Tá? Tá aprovadíssimo. Gente, se tiver ficado algum errinho, pode ficar tranquilo. Eu falava, tá? Mas tá aprovado. Tá gostoso, né? Tá. Muito bom. Então é isso aí, gente. Minha receitinha de hoje foi essa, né, mozão? Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Estrela. Vem cá. Olha que linda, gente. Minha cachorrinha. Vem cá, Estrela. Vem cá, vem. Uhum. Vem cá, ninhé. Vem cá. Oi, gente. Que gracinha. O que você quer? O que você quer? Essa é abençoada. Você quer brincar? Você quer brincar com a mamãe? Ela pula mesmo. Mas ela é linda, gente. Ela fica em pézinha. Essa é abençoada. Ela é muito abençoada, né, mozão? É. E eu tô aqui no bolo ainda. E o mozão tá lá comendo. Muito delícia, gente. Eu acho que eu, enquanto tiver bolo aqui, eu acho que eu não vou sair daqui. Pode ficar aí, mozão. Pode comer à vontade. Então foi isso aí, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que eu gravei com todo carinho pra vocês, tá bom? Essa receita de bolo de tapioca. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, se inscreva, deixe o like e ative o sininho, tá bom? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau.